Ok, ok, vou destilar o meu veneno. Sabe quem vai ser, mamãe? A Angélica Morango, do Big Brother Brasil. Angélica Morango está lançando um novo clipe e o TV Fama foi conferir os bastidores. Hoje é um dia muito especial para mim, para a galera que gosta do meu trabalho, que me curte como DJ. É uma nova fase da minha carreira. É o primeiro single, todo mundo pergunta, mas você vai lançar CD? Vamos por partes. Depois que você saiu do BBB10, você ficou bem focado na música. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu trabalho já há mais de quatro anos como DJ, praticamente desde que eu saí do Big Brother. Então, a música está muito presente na minha vida. Ouço várias músicas, sou muito eclética. Para o meu trabalho, eu estou sempre fazendo pesquisas. E um dia, com a BASF, que é formada em produção musical, eu falei, Bê, tive a inspiração de uma música. Gravei no WhatsApp e falei, ouve, o que você achou? Ela falou, nossa, muito bacana, vamos trabalhar nela. E as coisas saíram muito melhores do que a gente esperava, desse retorno do público, de tantos plays na música, da galera pedindo. A letra foi você que escreveu? Sim. A letra e o ritmo, sim. Muito trabalho, então, né, na sua vida. Graças a Deus. Depois do meu livro de contos, porque eu sou jornalista, e parti para uma outra carreira. Então, abracei com todas as forças do meu coração e fui abraçada também pelo público. E Morango revelou que continua casada. Você continua casadíssima? Caçadíssima. Inclusive, esse mês a gente está comemorando um ano de casadas, a gente casou no papel, fez uma festa para os amigos. A Bê, a nossa madrinha. E é muito gostoso trabalhar com os amigos, né? Tem uma notícia esses dias, você falando que a sua esposa, o romance de vocês, não foi amor à primeira vista, e sim amor à segunda vista. Vocês se odiavam? É isso mesmo? Como que foi? A gente se encontrou através de uma amiga em comum, e no primeiro dia eu achei ela super metida, inconveniente, chata. Aí no segundo dia eu falei, interessante essa pessoa, a gente ficou conversando a noite inteira, e na terceira vez que a gente se viu, a gente já ficou e não se largou mais. Foi uma coisa muito intensa, e é a pessoa que eu amo, me deu uma força tremenda para esse clipe. Do figurino, a comida, ela me ajudou em tudo. Então, muito parceira, a gente é muito companheira, e é a coisa mais gostosa. Acho que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. E é uma mensagem que eu deixo para as pessoas que acham que ser gay é pura libertinagem, que é pura safadeza, é só balada, que não tem compromisso. Graças a Deus o nosso relacionamento é de muita cumplicidade. E os filhos, para quando virão? A gente está com dois filinos, que são dois gatos, a Lu e o Dylan, a gente é apaixonada por eles. Ela pensa em ter um bebê, mas a gente vai adiar isso para daqui a uns três, quatro anos. Porque a gente... Ai, era o ano que vem, não é mais? Estou trabalhando muito, mulher. Pelo amor de Jesus, como tem criança em um momento desse?